Olá, mais uma vez aqui contigo, com a sua família, chegando até o seu coração, falando sobre questões da família. Nesse mês nós estamos falando sobre a questão da ideologia de gênero. Quanto mais compreendermos, melhor nós vamos conseguir nos posicionar dentro dessa discussão, não é verdade? Nós estamos aqui mais uma vez com a Tati, Tati Melo, que é assessora da Pastoral Familiar, que está estudando essa questão, está trabalhando, sempre trabalhou a questão também da teologia do corpo, toda essa riqueza da sexualidade humana, da grande, existe uma grande teologia por trás dessa vivência do ser feminino e ser masculino. E hoje chegou uma questão para nós, Tati, que eu acredito que você vai poder nos ajudar. Nós temos uma mãe que tem filhos em idade distinta, ela tem uma criança, menino de 3 anos e tem uma menina já de 11 anos. E ela disse que hoje ela ouve tantas coisas em relação a como educar esses filhos, ela quer saber como que ela pode valorizar o ser feminino, o ser masculino e como ela pode neutralizar essa força, dessa filosofia que quer tirar a beleza das diferenças que o filho dela tem e a filha dela, que o masculino e o feminino tem uma beleza em si. Ela disse que ela é cristã e ela quer que os filhos dela entendam que ser diferente é algo bom, mas ela não está sabendo como lidar com isso. O que ela pode fazer? Eu acho muito interessante e louvável, todos os pais deveriam ter essa preocupação, de realmente perceber como o ser humano pode se enriquecer com as diferenças. Então, especialmente para uma criança, para um pré-adolescente, adolescente, que está justamente com a personalidade em fase de formação, né? Então, várias pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que pode ajudar para essa mãe e para as pessoas que nos assistem, compreender em primeiro lugar que feminino e masculino não são estereótipos, não são rótulos inventados por uma sociedade machista, como, infelizmente, muitas vezes, nas escolas, as crianças vão aprender, porque a ideologia de gênero já está infiltrada na maioria das escolas, porque os professores já foram formados nessa linha. Isso que eu ia te dizer, mesmo que esteja no plano municipal, estadual de educação, isso está dentro dos professores. Isso aí, tanto que nós vamos fazer um programa, né, exatamente só falando sobre a questão da escola. Na família, o que uma mãe e um pai podem fazer? O referencial masculino e feminino, essas diferenças que se complementam, um não é melhor do que o outro, um não é superior ao outro, muito pelo contrário. As diferenças fazem com que a gente se complemente, que a gente seja melhor. O Papa João Paulo II, que é o autor da teologia do corpo, em um texto, ele diz que quando uma mulher se relaciona com homens bons, isso faz com que o potencial dela de feminilidade chegue ao máximo. E da mesma forma, homens que se relacionam com boas mulheres, isso faz com que a masculinidade deles fique cada vez mais evidente. Então, que pai e mãe sejam modelos de um bom homem e de uma boa mulher. Nós não precisamos seguir esses estereótipos e esses rótulos de que a mulher tem que ser fútil. Não, não, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. O homem não precisa ser agressivo para ser homem, mas ele pode ser aquele homem firme, aquele modelo de honestidade, de retidão. A mulher mais branda, mais terna, mais fluida, tudo isso educa muito as crianças. Você não precisa falar, você não precisa fazer discursos com testemunho no dia a dia, mostrando a beleza que é ser homem e ser mulher. E é muito bonito, e até eu falo isso também, Silvia, para aquelas famílias em que, por exemplo, só existe a mãe. Mas você pode encontrar para o seu filho uma boa figura, um bom referencial masculino, que não seja um pai, um tio, um avô, um padrinho, um irmão mais velho, um primo, com quem ele se identifique para ajudar, para que aquele menino aprenda o que é ser um bom homem e que a menina aprenda a ser uma boa mulher. Masculino e feminino não são, como eu falei, estereótipos, eles são arquétipos, ou seja, eles são tipologias muito maiores do que o próprio ser humano. Eles estão no universo, o universo é masculino e feminino. No universo tem forças que se complementam justamente porque são opostas. Então é importante para essa família trabalhar realmente a questão do testemunho, mostrar como é bonito ser homem, como é bonito ser mulher, e como é bonito nos relacionarmos justamente porque somos diferentes. Como a gente cresce com isso, como a gente aprende a perdoar, a compreender o outro que é diferente da gente, que tem outro ritmo. Isso é muito enriquecedor. Fantástico. E nós vamos deixar para você três pistas, para que você, são dicas valiosas, para que você possa aí guardar todos esses ensinamentos que a Tati nos trouxe. Vamos a essas dicas. Então vamos agora a essas dicas que nós deixamos para você. Bom, nós podemos pensar em, primeiro, aproveitar, você conhece bem o seu filho, sua filha, então aproveitar os interesses, os talentos, os gostos que eles já possuem e aproveitar isso para desenvolver um pouquinho mais, para elogiar, para valorizar. Um que gosta de música, o outro gosta de esporte, um gosta de desenho, então aproveitar isso e canalizar para mostrar justamente essas diferenças e como elas são boas, como elas ajudam a gente a crescer. Uma outra coisa interessante também seria promover atividades, por exemplo, da mãe com a filha ou juntar com outras mulheres, amiguinhas ou alguém da própria família, atividades tipicamente femininas. Como eu falei, sem estereótipos, mas atividades que as mulheres curtam fazer juntas, enquanto mulher. E fazer a mesma coisa com os meninos também. Então juntar os seus filhos, meninos, com o pai, com o avô, para atividades tipicamente masculinas. Como eu falei, sem pensar em estereótipos, mas aproveitando os gostos, os interesses que aquela criança, menino ou menina, já possuem. E principalmente, é o principal, como eu falei, não adianta discurso, não adianta ser mal, o mais importante é estar perto dos seus filhos, amar o seu filho. A sexualidade, ela abrange, inclusive, a forma da gente se relacionar com o outro. Então nos relacionarmos enquanto homens e enquanto mulheres. Isso ajuda muito a fazer o filho crescer e a perceber a beleza dessa diferença. Fantástico, né? Um assunto tão gostoso, né? Tenho certeza que você curtiu muito. Aí eu quero convidar você para você dar o seu like, curtir e para você compartilhar toda essa riqueza que nós estamos vivenciando aqui. Um grande abraço para você, Tati. Obrigada por ter vindo. Imagina, adorei. E olha, os próximos programas prometem, hein? Vão ser muito bons. Um grande abraço. Tati. 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 Tati.